Com Manchester United na carteira de ações, será que os seus investimentos vão torná-los na Liga dos Campeões? Vamos dar uma olhada. Sim, você ouviu bem. O Manchester United, conhecido clube de futebol em inglês, baseado em Manchester, nas Midlands, na Inglaterra. São ações publicamente negociadas, você pode comprar e vender as ações em qualquer dia do ano, sem restrições. A questão é, se você deseja possuir ações próprias na Manchester United. Sim, você pode ser fã dessa equipa. Você podia gostar do Alex Ferguson, apesar de ser um treinador que já deixou da sua carreira. Mas uma franquia muito bem sucedida, quando se trata do rendimento, vendas, patrocínios, marcas em si e o nome Manchester United. A questão é, o que você tem de fazer com a sua carteira de ações? Se você der uma vista de olhos para o mercado, realmente custa por volta de 17 dólares, mas em 2012 o preço era 14 dólares, porque não houve apreciação real. Quais são as vantagens das ações do Manchester United? Uma das razões é que apenas a cerca de 10% do valor da empresa flutua nas bolsas. A outra coisa importante é que na flotação do Manchester United existem ações A e B. Isso significa que você, o público, está comprando ações com direito de voto restrito. O Glazer, que está controlando o Manchester United, tem ações B, que são 50% das todas as ações. Isso significa que ele controla o que está a ocorrer no clube, quem é contratado, quem é despedido, quem joga, quem não. Será que o Manchester United é uma franquia bem sucedida? Claro que sim. Já ganhou várias vezes Liga dos Campeões, também já ganhou Premier League na Inglaterra, muitas vezes. Eu não lhe posso informar mais detalhadamente porque eu não sou grande fã, mas eu posso lhe dizer que é um clube de futebol bem sucedido. Mas se é um clube de futebol bem sucedido, não significa que é um grande estoque na sua carteira. Porquê? Você basicamente não tem controle, você possui 10% da propriedade. E eu não gosto quando a empresa gasta todo o seu dinheiro a reinvestir em jogadores, em negócios, em branding, promoções, co-branding. Realmente não sobra muito para os acionistas. Sim, você pode comprar ações por 17 dólares e dizer num pub que possui ações na Manchester United. Mas o que soa ótimo num pub e ganhar dinheiro no mercado das ações são coisas completamente diferentes. Eu não tenho certeza se isso é uma parceira limitada com a família Gleiser. A única maneira é perceber o seu potencial com essa ação. É possível que a toda empresa será vendida por, por exemplo, 3 mil milhões de dólares. Sim, é completamente possível. Eu posso estar errado na avaliação de franquias esportivas. Mas eu nunca gostei das ofertas de ações quando vejo que existem muitas no mercado. Sim, Manchester United é em comum. É bem sucedido. Mas na minha opinião, o potencial deste estoque já foi realizado. É tudo o que temos para hoje em consultor de investimentos. Eu sou Matthew Stevenson, em parceria com DukasCopia TV. Lembra-se, o dinheiro pode tomar conta de você, mas não de si próprio.